Vixi, o pang tá cheio aqui hoje, hein? Ó, tá desligado a câmera Olha eles aí Bora Olha que mais moto aqui do que lá, eu acho Ó tio, mais tensão aí, carai Eh, o que tá acontecendo aí tio? Só dá louco, velho Tchau 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 A paisagem aqui é top demais Muito, muito top Olha isso Montanha russa o bagulho Wow Pelo jeito vai ter moto pra caramba lá hoje Pode crer, tá vindo aí Bora Derramai Encobriu o dele É palmas em mil Não, não, não Não, não, não Diz isso, São Pedro Não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Aí sim Rodrigão tocando terror Ó, tá style Não, 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 não Não, 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 não Obrigado Rodrigo, Rodrigo Rodrigo, Rodrigo E aí Demorou Demorou Galera, bom, não, 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 não Não, 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 não E aí Não, 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 não Não abraçalhe, pois se a gente vai se marcar do lado.